Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Ministério da Integração Nacional e o Ministério da Ciência e Tecnologia apresentaram na Câmara dos Deputados as conclusões do grupo de trabalho montado no início do ano para propor mudanças na defesa civil. O documento aponta uma série de recomendações para fortalecer a gestão de risco e desastres no Brasil. Sobre esse assunto, eu converso com Humberto Viana, Secretário Nacional de Defesa Civil. Muito obrigada pela sua presença, secretário. Por que foi criado esse grupo? Quais são as mudanças necessárias no Sistema Nacional de Defesa Civil? Logo no início da gestão, nós identificamos muito rapidamente que era preciso fazer um grande diagnóstico sobre os procedimentos de defesa civil. E fizemos grupos de trabalho para que esse diagnóstico fosse feito de uma forma segura, de uma forma precisa. E esse grupo de notáveis, são pessoas que lidam com essa matéria já há algum tempo no Brasil, foi uma ideia do ministro Fernando Bezerra Coelho, para que eles pudessem, num prazo de 60 dias, elaborar algumas propostas que pudessem ser encaminhadas para a defesa civil, buscando a nossa reestruturação. O modelo de defesa civil hoje adotado ainda no país é um modelo calcado em bastante tempo atrás. E a gente precisava modernizar todos os segmentos, todos os procedimentos, e esse grupo aí de notáveis teve um papel muito importante. Até porque com as mudanças climáticas, a perspectiva aí é de... Certamente a gente aproveita aqui o espaço do programa para prevenir. A lógica mais razoável de se trabalhar em defesa civil é a lógica da prevenção. E nós temos uma cultura no país de só atender respostas às emergências. Isso é uma cultura implantada lá na ponta do município e até aqui a nossa, o governo federal. A gente foi muito treinado para atender a respostas a desastre. E isso aí já está comprovadamente garantido que não é o melhor caminho. O melhor caminho é prevenção, é fazer obras estruturadoras para que a gente possa investir com certeza de resultados. Para você ter uma ideia, para cada R$ 1,00 investido hoje em prevenção é que vale a R$ 7,00 de resposta a desastre. Nós não podemos mais gastar esse dinheiro assim como nós vinhamos gastando. E o que significa converter as atividades da defesa civil em política de Estado de proteção civil? Bom, nós temos alguns princípios dentro da conceituação de defesa civil no mundo, dentro das doutrinas de defesa civil, a partir do próprio nome que é usado no Brasil, que ainda é defesa civil. E a gente tem um conceito, a partir do trabalho desse grupo de notáveis, que transforma a defesa civil em proteção civil. O conceito de proteção civil é mais amplo. A defesa civil está dentro da proteção civil e ela foi criada muito no início da história da criação da defesa civil no mundo, que foi lá pela Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, onde se protegia a população civil em momentos de guerra, em momentos de grandes desastres, quando não se tinha nada voltado para atender a população civil. Então, essa modernização da defesa civil vai passar certamente por muitos fatores, que vai lá do município, onde de fato ocorrem as tragédias, onde as alterações climáticas, que estão dentro do ponto que você puxou, estão acontecendo em intervalos de tempos menores e com proporção cada vez maior. Portanto, a gente precisa acompanhar essas alterações climáticas e preparar a população para enfrentar isso. E teria que ser através de diagnósticos de trabalho. E aí, como o senhor falou, fortalecer as ações preventivas. Isso. A lógica é apontar para alguns procedimentos, além da prevenção, mas, sobretudo, focar que prevenção é a melhor, a mais segura e a mais econômica forma de se fazer defesa civil no Brasil. E passa também por uma análise de que as pessoas ainda compreendem que defesa civil se resume às pessoas que operam o trabalho da defesa civil. Qualquer ação para, por exemplo, erradicar a pobreza é uma ação de defesa civil. O quarto eixo estratégico do governo federal pela presidente Dilma é a erradicação da pobreza extrema. Qualquer ação de defesa civil, certamente você erradica a pobreza, porque normalmente são as pessoas atingidas, são aquelas que estão em áreas de risco, são as pessoas que estão mais vulneráveis e suscetíveis aos riscos que ocorrem, tanto os riscos provocados pela natureza quanto pelo próprio homem. É, a maioria dos desastres são nessas áreas mais vulneráveis, mais pobres, né? São, são áreas mais suscetíveis a ter acidentes, fruto de ocupação desordenada de solo, fruto de falta de fiscalização. Eu acho importantíssimo que com essa perspectiva que nós vamos ter agora dos dois grupos de trabalho, o da Câmara e do Senado, que estão tentando ajudar a reestruturar a defesa civil, a gente aproveita esse momento que, na verdade, é uma oportunidade para definir responsabilidade de forma muito clara. Nós não podemos ficar só lamentando as mortes, só procurando captar recursos do orçamento para corrigir. A gente tem que responsabilizar qual é o papel do município dentro das ações de defesa civil, qual é o papel do Estado, qual é o papel da União, para não ficar somente aquela conta vindo aqui para nós e dizer assim, olha, nós estamos com um problema, estamos precisando de recursos e a defesa civil, o governo federal é quem tem que bancar isso. Certamente que nós não vamos perder esse papel nunca, mas é preciso que se compreenda que o município, em qualquer hoje legislação no mundo, a ação inicial começa lá na ponta. São ações municipais, quando se esgotam aqueles meios do município, ele procura o Estado, o Estado também entra, faz o seu papel e quando esgota o Estado entra à União. Agora, nós temos que trabalhar sobre sistema. A defesa civil nacional, ela se organiza em forma de sistema. Pois é, milhares de pessoas morrem ou são atingidas de alguma forma pelos desastres e ninguém acaba se responsabilizando por isso. Eu creio que seja, mais uma vez, uma oportunidade muito grande de a gente procurar responsabilizar as pessoas. Nós não podemos ficar sendo mediadores de conflitos de áreas por ocupação desordenada, por falta de uma criação de uma defesa civil municipal. Às vezes, o que ocorre na prática é a criação de defesas civis no município só com a finalidade de buscar recursos do orçamento. Quando a gente vai fiscalizar isso lá na ponta, não existe. Isso tem ocorrido. Agora, para a região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, já estão sendo implementadas ações de prevenção para o próximo verão? É, nós descentralizamos recursos, tanto do governo federal quanto de outras fontes, para fazer obras preventivas. Agora, é preciso se compreender, e acho que aqui é um momento muito oportuno de dar esse esclarecimento, que um desastre na proporção que foi aquele da região serrana, a recuperação daquilo não vai acontecer em um ano. Não é possível, aquilo vai levar algum tempo. Até porque, para hoje, se fazer obras preventivas, requer uma série de exigências e todas elas levam tempo. O que não impede do município adotar providências já prevendo o próximo verão. O Estado também adota providências e o governo federal. Para tanto, nós tivemos uma reunião recente com o governo do Rio de Janeiro, para que a gente faça lá um exercício simulado e prepare as pessoas para o próximo verão. Bom, será em dezembro, aparentemente tem muito tempo, mas não tem. Essas ações passam por treinamento, passam por evacuação de pessoas, passam por mapeamento de risco, passam por muito treinamento, identificação de lideranças. Isso tem um custo e tudo isso leva tempo. Então, nós já estamos nos preparando para o próximo verão que a população fique em condições de enfrentar. Deus permita que não tenha nenhum problema lá, o que seria o ideal, mas que caso venha a ocorrer, a gente possa se prevenir de uma forma mais segura. Esses treinamentos da população vêm ocorrendo em vários locais de áreas de risco, não só lá na região serrana que vão acontecer, né? Isso. Isso foi fruto do diagnóstico que nós fizemos no começo da nossa matéria, a gente citava um diagnóstico, onde a gente detecta com muita tranquilidade que as pessoas, às vezes, não estão preparadas. É preciso alertar as pessoas que os desastres naturais vão continuar ocorrendo. E se nós não vamos ter ainda a eficiência de obras estruturadoras para nos prevenir, a capacitação de todas as defesas civis é no mínimo que a gente possa alertar as áreas recorrentes, onde há suscetibilidade de acontecimento de desastre, essa nós temos que nos preparar. E isso aí não é o trabalho de um segmento só. Envolve o município, envolve o Estado, envolve a União, mas envolve também a responsabilidade das pessoas. Agora, isso passa também por uma ampliação da estrutura da defesa civil nos Estados? Passa, necessariamente, não só no Estado, no município e na União. Bom, nós temos que, esses são números ainda que precisam melhor aprofundamento, mas dos 5.656 municípios no Brasil, hoje menos de mil tem defesa civil organizada. E quando a gente vai atrás dos que se apresentam como organizados, não tem uma pessoa responsável, um telefone, uma pessoa que emita relatórios. Então, isso remete para todos, municípios, Estados e a própria União. Nós vamos ter que refazer a defesa civil nacional com foco na realidade que nós temos hoje. Desastres, preparação para desastres, mapeamento de risco, regiões que a gente sabe que o poder público pode evitar a ocupação. É preciso ser cobrado isso dos Estados, dos municípios, para que a gente tenha a garantia de oferecer à população vida. A presidenta Dilma, uma das principais orientações dela foi que a defesa civil nacional tivesse capacidade de fazer previsão de desastre. Nós estamos trabalhando nisso. Não é uma tarefa simples, porque nós não tínhamos isso. Estamos construindo isso. Um sistema nacional de alerta também. Um sistema nacional de alerta que passa pelo MCT, que já tem o seu desenvolvimento lá em Cachoeira Paulista, está aperfeiçoando os seus mecanismos, mas a defesa civil nacional é quem vai receber essas informações do MCT para poder alertar as populações com o tema necessário. Esse sistema está em construção. Esse sistema está em construção. O nosso, do MI, está em desenvolvimento. Nós tivemos um escopo preliminar. Esse escopo que passa por várias etapas de governança, de treinamento, de área física, de aquisição de equipamentos, de software, que são exclusividades de alguns segmentos. Tudo isso está sendo desenvolvido para que a gente possa ir, o mais rapidamente possível, estar com isso já em andamento para o verão. Não é uma tarefa fácil, mas nós vamos nos esforçar para estar pronto no verão. O senhor me falava antes da entrevista sobre visitas para conhecer melhor as experiências, como da Austrália, por exemplo. Eu acabei saltando a questão dos simulados, que você perguntou, mas vou aproveitar. Nós já fizemos simulados no Nordeste, que é para onde essa época do ano tem mais ocorrências. Fizemos em Alagoas, fizemos em Salvador, Maceió, Salvador e Recife. E agora vamos fazer na região serrana. E especificamente sobre o que você falava agora foi a pergunta sobre... Austrália. Austrália. A experiência, não é? Nós temos aí uma agenda marcada com o governo australiano. Na verdade, nós fomos o mês passado, mas tivemos que voltar por conta do vulcão lá no Chile. Impediu a nossa trajetória. Nós voltamos para o Brasil e está remarcada agora para o mês de agosto. A experiência da Austrália é muito boa, porque ela mostra a eficiência na capacidade de tirar populações em área de risco no tempo necessário e ser o transtorno que normalmente essas circunstâncias levam a ter. Então, nós vamos para lá, o ministro Fernando Bezerra, quem vai comandando a delegação brasileira, porque vai tratar também de outros temas, além da defesa civil. E o que vai ser feito de modernização no Centro Nacional de Gestão de Desastres? Nós temos que compreender que os grandes centros hoje no mundo, eles têm a capacidade de se antecipar aos desastres. Isso também não é uma coisa muito simples. Se fala muito, mas a prática requer uma compreensão e entendimento que passa por, primeiro, disponibilizar equipamentos. O governo federal, ele tem muitos equipamentos hoje disponíveis no território nacional, que eles vão ser acoplados ao Centro Nacional de Previsão de Desastres do Ministério da Integração, para que a gente possa fazer a leitura que esses equipamentos mandam para nós e nos anteciparmos a qualquer, por exemplo, elevação de nível de água de rio. Existe tecnologia instalada hoje no Brasil, no governo federal, que pode nos dar informação que a gente possa nos antecipar e avisar a uma determinada população que aquele volume de água que está se acumulando em determinada região vai chegar com tantas horas em tal local e que a população que já está mapeada, ela precisa ser retirada. Então, seria mais ou menos isso. Agora, você pode fazer isso para deslizamento de barreira, para enchente, para avalanches, como foi o caso do Rio de Janeiro. E aqui, eu repito, aquela situação do Rio de Janeiro é inimaginável. Naquelas proporções não dava para se prever o tamanho do que aconteceu lá. Mas é possível, sim, a gente fazer predição, se antecipar e tirar a população que está vulnerável das áreas de risco. Esse documento do grupo de trabalho que foi apresentado agora na Câmara, ele propõe a criação da Plataforma Brasileira de Redução de Risco de Desastres. O que seria isso? Seria a união de vários ministérios? Como é que funcionaria isso? Nós temos hoje um estudo em desenvolvimento, esse já está bastante adiantado, que vai em cima exatamente de se criar uma plataforma brasileira para riscos, para desastres. Isso já existe hoje. A convenção de outro no Japão foi quem tratou isso da primeira vez. O Brasil é signatário, esteve presente esse ano em Genebra, numa reunião que tratou dessas plataformas globais. E o Brasil vai se ajustar a uma plataforma nacional para que a gente possa ter critérios de procedimento sobre essas áreas de risco. Isso é um conjunto de ações que envolve muitos atores, muitas informações. O Ministério da Integração, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, fez um convênio e um contrato, assinou um convênio com a Universidade de Santa Catarina para que a gente possa desenvolver essas plataformas em razão da experiência que lá já tem. Nós sabemos dos desastres que ocorreram em 2008, 2009 no estado de Santa Catarina. E aí, que esse conjunto de informações vai dar uma condição de que a gente possa fazer um treinamento e passar informações para estados e municípios, sobretudo aqueles recorrentes. Quais são os melhores procedimentos para enxurrada? Quais são os melhores procedimentos para enchentes, para deslizamento de barreiras? A Defesa Civil, muita gente tem a impressão que cuida só de desastres naturais, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente também, sempre que tem oportunidade, a gente aproveita para informar. Nós cuidamos de todos os acidentes nucleares que possam ocorrer no país. A coordenação é da Defesa Civil Nacional, embora na região de Angra, eu tive lá recentemente uma reunião do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, onde nós trabalhamos também como parte de um grupo que cuida dessa questão. Qualquer acidente com produto químico é responsabilidade da Defesa Civil Nacional monitorar. Um grande desastre no país aéreo é responsabilidade da Defesa Civil Nacional. O que chama atenção no Brasil é a questão das águas, é o que trazem normalmente muitos problemas. Mas a Defesa Civil é muito ampla. A gente precisa aproveitar, infelizmente, resultado de um acontecimento como foi o da região serrana, que acendeu a luz de todo mundo sobre o que é a Defesa Civil no país. E nós devíamos aproveitar essa oportunidade. Os técnicos estão aí, o governo federal tem dado um apoio em contexto a todas as ações. Eu tenho participado de vários grupos temáticos de trabalho na presidência, nos ministérios, nos estados. Agora mesmo devo estar indo para alguns estados brasileiros tratar dessa questão. Portanto, o que nos entusiasma mesmo é a possibilidade de transformar a Defesa Civil brasileira num serviço de boa qualidade, que a gente possa realmente salvar, guardar as vidas das pessoas. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. Eu conversei com Humberto Viana, secretário nacional de Defesa Civil, sobre a modernização da Defesa Civil no Brasil. Se você quiser mais informações, acesse www.defesacivil.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas na internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.